Já tá sendo, vamos lá. Vazou que o Cid tem 54 anos, vazou o cacete. Os caras agora acreditam. Ficou puto, é. Alexa, quantos anos tem Cid Cidoso? 54. Cid Cidoso tem 50 anos e nasceu em 1º de abril de 1971. O quê? Ela tá louca. 50 anos? Tá louca. É minha amiga, já gostei dela. Se ferrou.